A Prefeitura de Arcos, aqui no Centro-Oeste de Minas, é acusada de despachar para a Lagoa da Prata uma van com pelo menos seis pessoas em situação de rua. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram relatos de quem estava no veículo. Ao serem deixados no local conhecido como Prainha, a equipe da assistência social teria comprado uma marmita para cada um antes de deixá-los no local. Em um dos vídeos, supostamente gravado por um policial militar, um dos homens levados na van conta que estava dormindo na rodoviária quando a equipe da assistência social colocou as coisas dele no veículo e o orientou a entrar. Em outro vídeo, outra pessoa diz que o prefeito juntou a turma e mandou para a Lagoa da Prata. Aí, nós estamos aqui com o Silvano. Ô, Silvano, bom ou não? Bom, graças a Deus. Você contou uma história aí, que você estava lá em Arcos agora. O que aconteceu lá em Arcos? O prefeito pegou a van, juntou a turma e falou, vamos embora, levar vocês para a praia e dar marmita. Mas ele falou, trouxe vocês para a Lagoa da Prata e falou, falou o que? Falou que é bom demais e a gente trouxe para a praia e deu uma marmita. Deu uma marmita para cada um? É. Eram quantos na van? O prefeito de Lagoa da Prata, Dijane, disse que teve conhecimento do fato por meio de vídeos que circularam pelas redes sociais e que ligou para o prefeito de Arcos, o prefeito de Arcos, o baiano. Em entrevista à rádio Veredas de Lagoa da Prata, o prefeito Dijane disse que é constitucional o direito de ir e vir de cada cidadão. Mas cada cidade tem que cuidar dos seus problemas. Um grande absurdo, inaceitável, uma situação dessa, disse o prefeito. Não, é até constitucional o direito de ir e vir, mas cada cidade cuida dos seus problemas, né? Liguei para o baiano na hora, não atendeu, mas depois ele me retornou, né? Um grande absurdo, inaceitável, uma situação desse tipo. Aqui nós também encaminhamos os moradores de rua diversas vezes, faz até higiene para poder encaminhar o pessoal para as suas cidades. A gente tem um programa, a gente tem uma verba, daí se encaminha direto, fica para o Mato Grosso, 12.000. Mas aí o baiano me disse que, segundo ele, não sabia que foi o pessoal do crédito que fez isso, que era uma van que estava indo para Santo Antônio do Monte, buscar um pessoal e tinha lá dois hippies, tinha lá um cidadão que estava alcoolizado e que pediu para ir para a lagoa. Aí chegou aqui e alguém fez errado, né? Isso aí tem que ser apurado, alguém fez de forma errada e deixou aqui em Lagoa da Prata. Um hippie falando que queria conhecer, outro falando que na alguma cidade o pessoal dá muito esmola e tal. Então essas foram as palavras deles. Bem, a Secretaria de Assistência Social de Lagoa da Prata mapeou todas as pessoas que estavam na van para identificá-las. No mesmo dia, o prefeito de Arcos enviou outro veículo com a equipe de integração social para quem quisesse retornar à cidade de origem. A assessoria de comunicação da Prefeitura de Arcos disse que não irá se posicionar sobre o fato. A declaração única será o vídeo feito e compartilhado pelo prefeito. Nele, o chefe do executivo aparece ao lado de um dos homens transportados da cidade para a Lagoa da Prata. Bem, o homem nega que tenha entrado na van a mando do prefeito, mas admitiu ter ido para o município vizinho na van da assistência social. Questionado se queria voltar para Formiga ou Arcos, ele disse que ficaria em Lagoa da Prata. Entre as seis pessoas, há um morador da cidade de Luz. Ele se recusou a retornar para Arcos ou seguir para a cidade de origem. Havia também um casal de hippie que decidiu ficar para vender o artesanato na prainha. Não há informação sobre os demais. Bem, uma nota que circula nas redes sociais. O prefeito de Arcos nega ter orientado ou participado da abordagem ou condução das pessoas para a Lagoa da Prata. Abre aspas para o prefeito. Ele também disse que ao receber os vídeos, entrou em contato com o prefeito de Lagoa da Prata e foi até Lagoa imediatamente para entender, esclarecer e tomar as medidas necessárias.